Olha só, Marcos Vinícius de Jesus das Neves e a companheira, uma mulher trans conhecida como Raíssa Chaves foram presos em São Francisco do Conde, na localidade conhecida como Casas Coruji. Primeiro a polícia civil alcançou o Marcos durante uma abordagem aí pra combater o tráfico de drogas e depois então esse Marcos levou a polícia até uma casa, onde tinha um quintal. A polícia chegou no quintal e visualizou quatro pessoas comercializando drogas, na cara de pau, na cara dura. O que os homens fizeram? Tentaram fugir, claro. Três pularam o muro dessa casa, atiraram contra os policiais, mas aí a Raíssa não conseguiu fugir. Ela tentou salvar ali o material pra não ficar no prejuízo e ela acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas. Olha aí a foto da Raíssa, ela que foi presa junto com o namorado, o Marcos aí, com maconha, cocaína, com drogas, presa em flagrante por tráfico de drogas em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador.